Do Borel a Xangrilá, Unidos da Tijuca Diretamente do Borel, a Tijuca, dá um sal, bateria Entrei por um lado, saí pelo outro a cantar E quem quiser invente outro lugar, o meu paraíso Local mais perfeito não há, o palácio do Borel a Xangrilá Entrei por um lado, saí pelo outro a cantar E quem quiser invente outro lugar, o meu paraíso Local mais perfeito não há, o palácio do Borel a Xangrilá Aí eu abro, abro os portais da imaginação Toda fantasia hoje é real Me entrego ao delírio, luz de inspiração Carnaval, a mente leva a locais surpreendentes Na inocência sou criança novamente Com a Xangrilá, viajo nessa emoção Me torno aventureiro da ilusão Me desejo de enxendar Misteriosas civilizações Cidades perdidas de encontrar Tesouros que atraíram gerações Me desejo de enxendar Misteriosas civilizações Cidades perdidas de encontrar Tesouros que atraíram gerações Mas quando Quando se abrem as portas do medo Bruxas, vampiros, fantasmas da vida Abraço a paz, me elevo a beleza Purificar a alma é a saída O homem pensou Que o planeta era somente seu Pro futuro ele projetou Dominar a natureza Que um dia o maconho eu Alerta pro mundo atual Imagem terror e real Humanos dominados pelo mar Eu entrei Entrei por um lado Saí pelo outro a cantar Fiquei em desempêndio no lugar O meu paraíso Vou dar uma certeza que não há Passo do Borel a Shangri-La Eu entrei por um lado Saí pelo outro a cantar E quem diz em desempêndio no lugar O meu paraíso Vou dar uma certeza que não há Passo do Borel a Shangri-La Eu abro Abro os vontades da imaginação Toda fantasia hoje é real Me trevo ao feliz Luz de inspiração Carnaval A mente leva a locais Supreendente Na inocência Sobre a samba valente Com a tijuca Viagem nessa emoção Que rola Precurei da ilusão Que desejo de inventar Misteriosas civilizações Que lindo, que lindo, que lindo Cidades perdidas sem contar Vamos, vai, vai, vai Tesouros que atraíram gerações Que desejo de inventar Que desejo de inventar Vamos, vai, vai, vai Misteriosas civilizações Cidades 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 Perdidas sem contar Resouros que atraíram gerações Mas quando Quando se abrem as portas do medo Luchas, confios, contajam a caminhar Abraço, a paz, me eleva a beleza Munir, me cara, a alma é a saída O homem pensou Que o planeta era somente seu No futuro ele projeitou, dominada por isso E um dia ele não acolheu, alegra-se o mundo atual Imagem, terror e real, humanos dominados pelo mal Entrei por um lado, saí pelo lousa cantar E quem quiser entre o outro lado, o meu paraíso Vou dar umas regredos no mar, passo do goleiro a chancelar Entrei por um lado, saí pelo lousa cantar E quem quiser entre o outro lado, o meu paraíso Vou dar umas perfeitas no mar, passo do goleiro a chancelar Diretamente do goleiro